Salve! Nostalgia que se fala? Hahahaha! Cara, vocês nem acreditam, o Breno fez esse mapa pra mim Eu não sei se ele gravou ele fazendo isso aqui Mas ele fez esse mapa pra mim Sabe do que? Isso mesmo que vocês estão vendo no título Poké-Sorte Cara, um mapa de Poké-Sorte Velho, faz muito tempo que eu nem jogo Pixelmon e agora eu tenho uma bike E aí? E aí, frango? Quer dar um rolê aqui na garupa do pai? Vou na garupa E aí? Essa bike é pra mim, frango E aí, qual foi? Eu saquei pra o jogo e roubo Ai! Ai, babã, hein? Nossa, quase que eu vou sozinho, velho Ganhei! Nossa, que burro Beleza Deixa eu sentar aqui no meu computadorzinho Tenho coisas a resolver Beleza Tipo o quê? Opa! E aí, de boa? Tudo bem? Opa, tranquilo? Tranquilo! Ah, tô de boa aqui Tô terceiro Calma aí Tá o quê? Terceiro Que isso? Tic, 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 tic Sabe? Então, bom, descobri algo legal Agora que a gente tá aqui no Pixelmon Faz muito tempo que a gente não vem aqui, hein, amigo? O Breno, ele fez um bagulho aqui que, bom, se o pessoal gostar, deixar muito gostei Quantos likes cê acha que deveria ser pra gente voltar aqui? Porque é literalmente uma nostalgia muito Porque é muito difícil tá na Pixelmon fazer Porque é muito difícil tá na Pixelmon fazer Fazem anos que eu não faço isso Então, tipo, muitos anos que essa série aqui eu não... eu não... Aprendi um negócio legal nesse novo Pixelmon, Frank Sério? O cara já aprendeu tudo, mano Que saudade de jogar isso aqui Já... já comeu galassado já? Não... Ah, é? Falou... Ó o Papai Noel, mano Que vídeo é esse? Tem um Papai Noel aqui do lado Eu não sei, eu não sei É da... é do... é do mod, velho Agora tem Papai Noel Bom, Frank, vamos ao que interessa, certo? Aos negócios A gente tem nessa mesa Sim, senta aí Bom, amigo, é o seguinte A cor vermelha é minha Tá A cor branca é sua Obviamente Porém, temos um porém bem grande aqui entre nós Qual é o porém? No final batalharemos Hum... eu sempre ganho Será um... Você sempre perdia Será um caminho lotado de Lucky Blocks Pixelmon Que cada uma droga um Pixelmon E bom... Temos 100 Master Balls, Frank Ah, eu gostava de Master Ball, hein? O suficiente pra pegarmos qualquer Pokémon que quisermos E no final Basicamente Eu e você contra PVP de Pokémons Não é qualquer PVP Ah, você quer tentar ver aqui quem ganha no início já? Vamos ver, vamos ver Vamos ver Pra lembrar os melhores tempos Nossa, mudou tudo! Caraca! Mudou tudo! Mudou tudo! Nossa, velho! Ah, o seu é Dark também, né filhão? Lógico que não! Não é não? Não, ele é o Litem só Ah, então já vai tomar Ele não é Dark, tá ligado? É Então toma Os nossos dois... Os nossos... É meio igual, tá ligado? Tipo... Mais vezes é fogo e tal Eu comecei atacando então Vai ser meio foda pra você Sério? Você começou atacando como? Se eu tô com mais Ah, tá Agora você tá com mais, pronto Será que eu vou perder a primeira batalha? Não, eu nunca perdi Você perdeu, cara Olha a vida do teu Nossa, velho Cinco só Ai, fica vivo o Litem! Calma Calma Ficou vivo? Ficou! E aí, Frangão E aí, mano? Já rezou hoje Vamos começar o jogo? Já rezou Já rezou Opa! Um de vida! Mas tamo vivo, né? Então isso que importa Ainda ganhei no XP Ó, ganhei level! Caraca, meu Litem upou Vambora então, Frango Vai no branco aí Que eu fui no vermelho já No três tá valendo, fechou? Vai Demorou, nossa Caraca, cara Isso aqui é muito old Um, dois, três Ih, valendo Começa aquele... Mas cadê você? Não tô te vendo? É, eu também não tô te vendo Quem fez o mapa foi o Breno Eu acho que ele fez tipo Basicamente... Eu caí no parkour também? Amei Faz tempo que eu não faço isso Faz tempo, hein, amigão Então, acho que a gente só se vê no início Porque... Tipo, cada caminho vai por um canto diferente Acho que a gente só se encontra no final Eu acho, pelo menos Caraca, cara Tomara Mas o Breno fez esse mapa aqui Ele não facilitou nada, né? Nem pra ele colocar tipo... Ah, não dá nisso O parkour mais fácil, né? Não, tá fácil esse aqui Mas nem pra ele colocar... Não! O quê? Ai, meu chat Veio lendário já? Veio! Não aparecia pra mim Não? O primeiro pokémon que eu peguei foi um lendário Literal Vou marcar spawn point aqui Não vou fazer esse parkour recuso Não, não, tem que fazer, tem que fazer Eu peguei um tapu cocô Peguei um tapu cocô Que isso? Opa! O quê? Lendário Zubat Nossa, boa, moleque Parabéns aí Tá evoluindo Ele é Kid Legal O quê? Tem isso agora? É, tem as gemas, né? Ô, um Type No! Caraca, peguei um Type No! Que foda! Clefairy Número Que sorte pro pai Ah, Deltini Opa! Lendário Ah, mano Bidrill Eu vou pegar o Deltini só pra pegar Vamos fazer como? Vamos jogar de time full? Pode ser, mano Lendário x lendário, será? Não, time full, time full O que vier é o que vier é o que veio, tá ligado? Nossa Que bosta Santo Deus amado Tá bonito Tá muito lindo esse jogo, cara Tá muito mais lindo do que era Meu Deus do céu Caraca, faz Será que tem gente que joga ainda muito esse Pixelmon? Cara, provavelmente tá atualizando assim Sim Você tá atualizando muito Ah, NÃO! NÃO! Ô, a gente vai fazer as regras antigas Qual que eram as regras? Quem Se... Ah, cara Se um chegar no final primeiro do que o outro O outro não pode mais abrir Ah, lógico, né? Vai ser as regras antigas? Por que? Você tá muito na frente? Não sei Tem que falar Ué, lógico não Você não tá me vendo? Esse é o problema do mapa Ô, você Você não colocou esse palponte lá na frente não, né? Não Ah, tá, então tá de boa Nossa Nossa Caraca, o que será que vai vir? Ah, não vem nada, sério? Lucky Block inútil? É, tá vindo umas bem porcaria Ô, um Guard of Fire É, não, então Vem uma Lucky Block pra mim Que era a que vem... A que vem Harcange Mas não veio Harcange nenhuma, cara Só... Ah, meu também Bobit Ah, velho, sério, esqueleto Nossa, mais... Que que é isso? Ai Cara Calma que tem que dar um jeito de sair daqui Tô abrindo a minha picaretada aqui Ah Não tem mais Agora é Shooker Ah Tem uns Pokémon que na minha época não tinha não, hein? Cara, tem muito Pokémon novo, velho E não só isso Tem coisa que antigamente funcion... Acho que é isso aqui Uou, nossa Essa daqui é muito da hora Quem se pegou? Não sei Snowking 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 Não sei Beleza, Auronis Nossa, uma Pálquia, filho Pálquia? Aham Caraca, a Pálquia é lendária Obrigado Por isso que eu vou pegar Uou Tô vendo o final de esse parkour Esse caminho não Sabe o que eu peguei, Frango? O famoso O que? O antigo Ah Darkrai? Não, Metagross Nossa, Metagross Metagross, Metagross era o monstro, velho Lembro muito bem que Metagross era muito bom Caraca, que merda Nossa, mas tem muito Pokémon vindo Mas eles querem mexer na porqueria da paciência É, Ney, eu acho que o pai tá chegando no final, hein? Cara, o final é bem longe, hein? Eita Deu um templão aqui Galvantula Meu Deus, velho Cara, eu só pego Pokémon que quer batalhar, cara Que inferno, mano Caraca Mas a gente é muito burro, né? Por quê? A gente poderia ter pegado e ter tirado os Pokémon, né? Antes Como assim? Sei lá Não deixado nada no nosso... Ah, mas ia de qualquer jeito, né? É, ia pegar de qualquer jeito o Pokémon mula A gente ia... Oh, Charizard Que legal, quero só pra ter Olha! Glaceon Caramba, velho, eu vou perder tempo com esse Pokémon aí, tchau Bem-vindo O que que é esse aqui? Lurantes? Caraca, que Pokémon é esse, mano? Mano, tem muito Pokémon diferente, velho Eu tenho que ver o que ele... Muito Pokémon mula, velho Olha, eu peguei uma Zelfie Sério? Aham Caraca, que da hora Peguei uma Zelfie, mano Ah, o Pinguim e o Polion, não é? Nossa, o Dragonite, é Esmirgle Nossa, o Dragonite era muito foda Cara, eu nem sei se o Dragonite vai ser muito foda agora, pra ser bem sincero Vai ser? É Pela sorte de que Deus te... Não! Caraca Eu peguei um... Caraca, eu peguei um outro lendário aqui Nossa! Dois lendários seguidos Meu Deus, meu time vai ser full lendário Meu Deus Eu também, tá full lendário, mano Caraca, meu time vai ser full lendário, mano Caraca, mano Nossa, mas tem muita... O que que é isso aqui? Ah, um Raidon Cara, tem muita Lock Block, tá? Depois de você passar por um bagulho, vai ter um outro bagulho pra você passar Eu acho que vai ter mais Lock Block ainda Nem ferrando Eu acho Tava vendo esse negócio já Eu acho, eu acho Caraca, cara Meu Deus do céu, mano Bota três Lock Block agora, velho Caraca, cara Eu tenho que acelerar aqui, mano Toda vez tem Pokémon querendo batalhar, mano Nossa, velho Opa! Cresselia É bom? É, é lendário Caraca, você pegou uns lendários diferentes do meu, velho Mano, eu peguei muito lendário diferente É que o Cresselia, ele é o mesmo lendário da temporada do Darkrai Nossa Opa, as Elf de novo Dois as Elf já Ah, velho, machuque O foda é que todos os Pokémon querem sair pra lutar contra os meus, mano É muito chato, cara A caminheira é que se eu colocar o topo primeiro e ninguém mais aí Opa, outro lendário Meu Deus, eu peguei o lendário Por quê? Ele fez o parkour com um negócio de vidro aqui, sei lá o que que é isso Beleza, eu ganhei muito Outro coisa Nossa, eu tô pegando muito lendário, velho Eu tô pegando muito lendário, Frango Eu tô pegando muito lendário, mano Se você conseguir passar e mesmo que você passe Você... Essas Lock Block que eu já abri aqui já, mano Já me deu muito Pokémon, velho Muito, cara Ah, então eu já vou passar, porque eu cheguei Você chegou agora? Aham, cheguei na arena Já vai... Ah, eu tô te vendo Ah, então vamos até o final, dane-se Olha você aqui É, a gente se encontra no final, caraca, que da hora Não sabia que era isso Ah, então vamos até o final, dane-se Calma aí Bora, fala aí Tá vendo o tanto de Pokémon que tem aqui? Tô vendo Caraca, mano Tem um Ground ou eu não? Ah, não Parecido Não, tem muito... Longe Tem muito Pokémon, mas não tem um Ground, relax Meu Deus, mas tem... Tem muito Pokémon mesmo, velho Eu poderia ter colocado algum Pokémon que voa e ter subido nele e ter saído voando, né? Tem essa também Ah, maldito Breno, mano Cara, eu... É aí que tá complicado Eu odeio esse parkour, cara Você não tem bloco? Não, não tem Pois é Que pena Não tem bloco Vai ver uma porta aqui na arena final Deixa eu ver aqui um negócio Calma aí Nossa, eu joguei minha picarita fora Beleza, eu tinha... Esse Pokémon voou, eu não sabia que ele voava, velho Também eu não conheço esse Pokémon Caraca, mano Cara, o nosso tipo... Mano, vai ser muito da hora isso Porque nem eu nem você conhece nada Literalmente nada Então... Vai ser muito difícil Caraca, vai ser muito absurdo, mano Olha o cara voando É, eu peguei um Tapu... Eu tô vendo um Tapu Koko aqui Nossa... Eu não sei provavelmente qual vai ser o tipo do seu Pokémon E eu acho que muito menos você vai saber qual vai ser o tipo do meu É, cadê você? Ah, tá, beleza, tá aqui Eu acho que aqui a arena final, né? Sim, tá tudo escuro Peguei aqui um PC Vamos lá então, Fran Cadê o Healer? Momento... É verdade, mas eu acho que nem preciso do Healer Mas agora... Eu preciso, tem um Pokémon meu já era aqui Ah, beleza, então Então vai, vamos lá, vamos montar Calma aí, primeiro vamos montar o Shiny Demorou? Demorou Pnu... Metagross Tá, vai entrar esse aqui Cobalion Caraca, Cressilia Vai Team Fu? Team Fu, mano Team Fu, beleza, então Heshira Caramba Colorantes, Tapu Koko Cara, eu tenho muito Pokémon muito diferente, cara Sério, tipo... Esse Tornados é lendário, né mano? É, tu pegou um lendário Peguei, eu nem sabia Cara, eu tenho dois Cressilia, velho Mas vamos aí repetir Pokémon, o que que tu acha? Vamos, porque eu tenho dois Marshadow aqui, cópia Olha que da hora, se liga Olha esse Pokémon que eu peguei Parece um... Deixa eu ver Parece um, sei lá, um dragãozinho, olha Nossa, que da hora Dá pra montar nele, mano Parece um dragãozinho Olha a da horinha Deve ser legal se ele tiver evolução Não sei se tem evolução ou não Tá, vou colocar ele aqui, pronto Mano, quer ver os Pokémon antes? Opa, é aqui, ó Lunala Que da hora Gostou, né? Olha o que eu tenho Suicune Suicune Cobalion Cobalion Cressilia Cresselia Tornados Tentame Tornados também Reshiram Ó, o Hashiram Caramba E Lurantes Não sei o que que é esse Lurantes Afinal Lurantes também não sei, mano É, sei lá que merda é essa Deixa eu ver qual é o tipo do Pokémon Eu peguei só porque... Ah, tá, beleza Hum, bom, bom Legal Bom Legal Legal, 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 legal Meus tipos são bem bons até Você pegou algum item pra dar bônus pra eles? Pior que não, cara Joguei tudo fora Você jogou todos os itens fora Você tá brincando comigo? Acho que eu só tenho proteína Nem sei pra que que serve Você tá brincando que você jogou todos os itens fora Por quê? Você só pode estar brincando Calma aí, eu tenho um bagulho aqui Talvez ele seja mais útil em um outro Pokémon Ai, cara Nossa, é muito difícil montar time agora Esse aqui é Lendore também, né? Ah, não Ah, um Zygarde Caraca, você pegou ele nesse level? Sim Cara, esse Pokémon é muito da hora Que ele tem várias evoluções Tem uma que ele vira um bicho gigantesco É muito foda Vamo lá? Vai Bora, eu tô com ele Já vai vir ele já Dois Você vai de Zygarde? Não sei, agora você vai trocar, né? Não Vai, um, dois, três Eu nem sei quem é do Zygarde Valendo, vamo lá Oxi Ué, oxi, tá louco? Frango É, onde que eu fui, mano? Meu Deus Voltou, pronto Vamo lá? Vai Um, dois, três e... Valendo Começou com o Zygarde, safado É, óbvio Oh, tá aqui sem querer Não O que? Não sei Quer trocar? Não, não tem como Vai lá Então toma Earthquake aí Eu usei Helping Hand Nossa, que bosta Que isso? Falhou o ataque... Nossa, que bosta, mano Eu usei... Tom Eu usei Helping Hand, velho Mano, foi esse ataque que tinha ido Que lixo Tá, vamo lá Ai? É, vai lá, restira, brinca um pouquinho com ele Vamo ver aqui Então toma Ataque Dark ele tem Ele tem Ataque Dark? Tem, vai pegar direto o Crunch Beleza, agora é minha vez Ah, nem deu tanto dano Agora é minha vez Dragon Pussy Nossa Pois é, pois é Mano, eu não lembro o que acaba com o dragão Ah, mano, de novo foi sem querer, cara Pô, esse bagulho de selecionar ataque tá muito chato Não tem como confirmar o ataque que você quer usar Ah, foi Dragon Brief Beleza Valeu É o restira do pai, né? Não tem como Você não sabe o que mata Essa mínima ideia Não Você não sabe o que mata? Dragão, acho que é dragão, não é? Não! Cara, você não lembra o que mata dragão? Eu não lembro Eu não vou falar, vou falar só depois da batalha acabar, velho Que que mata dragão? É fogo, será? Voador? Não vai falar Não Não vai tomar Nossa Pô, você recuperou vida, por quê? Sem pote Sabe o que que mata dragão? O que? Gelo Eu não tenho gelo Entendeu? Tenho água, no máximo Cara O que que eu uso contra você, mano? Talvez isso aqui funcione Até ele tá interessante Porque os dois tá meio... Os dois Bobo ainda Mas o seu é forte pra caramba O pau que é muito forte, velho Olha lá Qualquer coisa que essa merda usa paralisa, cara O pau que é muito chato, pronto Pelo menos eu dei algum daninho nele Ah, velho Foi ataque de novo sem querer, cara Que raiva, mano Dá raiva, né, mano? Nossa Também tô passando por isso Dá muita raiva, cara Eu jogo ataque, batei sem querer Boa Tá vendo? Eletricutado ainda Eletricutado, tomando dano ainda Tornadas Vai, tornadão É o mesmo que eu tenho Ah, usei sem querer também, mano Sério? Putz, ataquei sem querer Nem sei o que que foi Deu dano Caraca, velho Eu vou usar um bagulho aqui que talvez me ajude Vamos ver se vai funcionar Ah, tá Sério? Caraca E aí você vai clicando, aí você vai clicando muito rápido E aí o ataque sai, né? Nossa, usou crunch Legal 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 Crescer ela tá paralisada ainda, corna Caraca, cara Tchau, cornona Já era? Essa daí foi? Quantos turnos essa porquê vai ficar paralisada, cara? Nossa, foi de one night Óbvio Foi de base Ai, cara, tá Tornados contra tornados, né? X1? É, obviamente Vai dançar, vai dormir É, mas o meu tem um bagulho ali bem legalzinho Acho que ele vai ser bem Nossa, usou rain dance Toma Vamos ver se dá Nossa, hurricane Quem? Pois é Forte Não vai dar dano, você tá confuso, amigo Não sei se atacou Formal Foi de boa noite Tamo junto Tamo junto, frangão É, lembrando os velhos tempos, né, frango? Ah, colocou o Lunala, se não me engano o Lunala é tipo psíquico e dark Tipo isso? Eu não me lembro o que o Lunala é, velho Vou descobrir agora Se pegar um dano É, é tipo psíquico Que isso, mano? Eu não me lembrava Eu não me lembrava que o Lunala era, sério Eu já era ruim naquele tempo, agora então Boa noite Boa noite, frangão Tchau Ah, Lunala Carro, Lunala Tem mais um ainda? Tem mais um Ah, Girate, isso vai ser fácil Ah, esse daí também é psíquico, né, velho Esse aí é psíquico Não, eu não vou batalhar ele com o Crunch, não, relaxa Eu vou usar outras coisas Mas ele vai ser bem fácil Geralmente o Girate é fraco Então acho que não vai ter nada que vai me derrotar Oh, confusion Tom, Tom, Monsieur, Rick Canning Ah, não deu muito dano Bom, foi mal Vou ter que parar de graça então, frango Você tem quantos pokémon mais? Calma Não sei Ah, eu tô confuso Calma, é bom Eita Pois é, confuso o pai atacou mesmo assim Ih, morreu o frango Ih, morri mesmo Ih, morreu o frango Pensei que ia levar ele e não deu pra levar Foi de boa noite, frango Já era, acabou Valeu E ainda sobrou, sabe, quem? Quem? É Olha quem sobrou aqui, ó Caraca Oh, meu cobalho reviveu já Como assim? Sei lá, não sei, parece que ele revive Meu cobalho reviveu Sozinho Eu não sei como Deve ser alguma coisa dele que ele revive sozinho, cara Caraca Boost attack Stats when it's hit by a dark type move Daora Caraca Que massa Que batalha, mano Que massa, mano Muito massa Caraca Fazia muito tempo que a gente não jogava isso Foi bem divertido até, mano Eu curti muito Gostei e não gostei de perder Ah, e faltou o Lurantes também Uou, que daora Ah, ele tem umas skills, quer ver? Olha só Eu não consigo ver Sei lá, usou uma pétala aí Não sei pra que serve Suicune também tem Poxa, que merda essa Monte boost pra increase the speed Ah, tá, deixei ele mais assim Deixa eu ver Rain Dance, tem como eu usar aqui? Tem como eu usar, tipo, de graça, será? Acho que não Acho que não É, cada pokémon tem um ataquezinho Não sei se você viu Não Uhum, cada pokémon tem um ataquezinho agora, cara Igual a Mokobar Olha onde que eu uso Só se você apertar o... Calma aí, vamos fazer assim Aí, pronto Alô, meu pokémon é o seu, certo? Ó Joga o seu pokémon no chão Aperta o B E aí ele vai ter algum ataquezinho Alguns tem outros não Ah, saquei Tá vendo? Nossa Ele vai ter alguma coisinha A maioria dos meus não tem, mas tem uns que tem Pelo menos Suicone tem, que o Suicone faz a Rain Dance A chuva da dan... A... A dança da chuva Tem uns pokémon no meu que tem O Cobalha não tem nada Cressilia não tem nada Tornados não tem nada E esse Lurantes tem É um bagulho de pétala de rosa Só que eu não entendi como é que funciona Ele faz alguma coisa aí Eu tenho, mas eu não sei o que que ele faz Oh, verdade, calma aí Cara, eu não sei se é assim Mas dá o Harry Candy pro seu... Pro seu Zygarde Eu não lembro se é assim Ah, dá o Harry Candy pro Zygarde Eu não sei, não lembro se é assim Mas dá o Zygarde Pra ele evoluir? É, você vai ver Eu acho... Eu não lembro se é assim, cara Eu não sei como é que evolui o Zygarde Eu não sei se é assim mesmo Eu não tenho tanta certeza do mundo Mas vamos ver, vai lá, vai dando o Harry Candy Deixa eu tirar esses pokémons Seu Suicone entrou bem na frente Seu Suicone tá louco aqui Calma, deixa eu tirar esses pokémons aqui da frente Acho que ele evolui Leva 100 ou 120 Não lembro se ele evolui ou não Ou como que ele evolui Ou se ele evolui em batalha, tá ligado? Mas eu... Esse é o último dele Não, não, o último não é não Porque o Zygarde tem várias formas Cara, eu queria muito lembrar Como é que faz pra eu mostrar isso aqui pra você Porque eu também peguei um Zygarde E tipo, o Zygarde, o que acontece? Ele tem formas, tá ligado? E tipo, conforme você... Acho que não sei se é conforme você toma dano Ou alguma coisa acontece Ele libera a outra forma dele E a outra... Ah... Aqui, cheio de forma Deixa eu ver se eu vou conseguir agora Aí, olha aí, frango Opa! Olha aí, olha aí, olha aí Ó, fica vendo Vai mudar a forma dele O Zygarde, ele tem várias formas diferentes Aí, ó Viu? Nossa! O seu faz isso também Ele mudou de forma Mano, que isso! Daora, né? Daora! Muito massa Aí, ó Acho que nessa forma que ele voa também Não lembro se ele voa se ele voa Nossa, o bração dele tá vermelho Outro azul, outro verde Muito massa, né? Todo colorido Ele ficou agora, mano O Zygarde é muito daora também, mano Tem muita coisa nessa versão aqui do jogo, velho Muita, muita, muita coisa Mas, bom Eu vou deixar o vídeo por aqui Valeu, frango, por ter participado E valeu, todo mundo Por ter assistido essa nostalgia Mano, eu vou te matar, velho Falou, perdedor Perdedor, você tem que perder o seu bosta Tem que perder o seu merda Bom, até o próximo vídeo É nóis, falou, tchau E, bom, é isso Fui!